A CIDADE NO BRASIL 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 A mim e eu já venho, já o meu pai também era. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fui trabalhar com ele e eu nem três anos. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro comecei a trabalhar em Valadares. Íamos buscar um tronco de madeira à mata e, à mão, cerrávamos aquilo. Foi tido às aduelas, aquilo em verde, e depois deixava-se secar. E fazia-se tudo ao mesmo. A garota é trabalhar assim. Isto é o caço. Isto é o maio. Quando dando um minuto, torna-se mais fácil de melhorar esta maceta. E faz o mesmo trabalho. Mas eu primeiro quero isto, para aprender. Só assim, gostando mesmo da tenuaria, é que se aventura a fazer algo, vai fazendo e agora o volta a fazer. E é dos erros que se vai aprendendo. Eu sinto, só quando eu pratico na internet, é só saber, não estaria impertível. Por isso, agora aprendeu alguma coisa e, de que para frente, vai aprendendo.